Um dia eu parei pra pensar na vida, aí me perguntei se o nome da Joaninha é Joaninha, um macho também é Joaninha, aí eu comecei a entender que tem muitas coisas que eu não entendo, tipo, porque tudo junto escreve separado, e separado escreve tudo junto. Um dia na igreja, o pastor falou que Deus deu um presente pra todo casal, o amor. Aí nessa hora, eu olhei pra minha mãe e pro meu pai, e dei um sorriso com o canto da boca. Aí eu soube que Deus fez o primeiro casamento, e Deus dá o amor pra todo mundo, e pra todo casal que se ama também. Quando a gente ama, a gente fica do lado, a gente pega um copo d'água, e quando a gente ama, a gente acorda de madrugada pra fazer chá. Quando tem amor, a gente come arroz sem sal, e diz que tá delicioso. E a gente compra presente quando não é aniversário. E aprendi também que o amor de verdade só existe quando tem... Quando tem um negócio que minha avó falou. Ah, lembrei, só quando tem respeito. Descobri que amor também é cuidar, e é também pegar toalha quando esquece de levar pro banheiro. Amar também é almoçar junto quando fica a família toda reunida. E é fazer doce com a minha mãe. Aí naquele dia, eu fiquei orando. Pra quando eu crescer, Deus me dá um amor assim que nem o de vocês. É, de vocês mesmo. Um amor que resiste a tudo. Porque quando é de Deus, é pra sempre. Quando eu crescer, eu quero um amor assim. Que nem a minha mãe, meu pai, meu avô, e minha avó, e Deus, e você, por toda a vida. Tchau, tchau, tchau. Olha só que gente bonita. É um casamento. É, é um casamento. Onde será que estão os noivos? Eles já vão aparecer. Será que demora? Que coisa mais linda! Não vou te chamar de fofinha e você vai ser minha. Vai ser minha fofinha. Poxa vida, como o tempo voa. É, mas agora... Olha só, uma moça crescida. Você conhece ela? Não sou a moça mais linda que eu já conheci, como a mais esperta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela é linda. Ela é esperta, divertida e... Bonita. Belíssima. Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa, e um sorriso. Com vocês, meu verdadeiro amor. Meu príncipe. Meu sonho ganhou vida. Cadê o bebê? Olha ele aqui. Ele tem estilo. Ele é tão grande, bonitão e grande. Bom, pelo menos você continua bonitão. Como eu disse, é hora do show. Eles são só um bando de bocós. Eu não sei. Tem alguma coisa muito suspeita naquele ali com o penteado esquisito. Bobagem, Maurício. Vamos, pessoal. Vamos conhecer os bocós. Eu gosto deles. Eu gostei deles. Eu gostei deles. Eu gostei primeiro, antes mesmo de conhecer. Eu gostei deles. Eu gostei logo de saída. Você é o que eu vou comparar do quanto eu gostei deles. Olha a boca, tu é muito chato. É melhor tratar essa dama como uma rainha. Porque você, meu amigo, encontrou a mulher perfeita. Puxa, eu tô amando. Eu tô amando, eu tô amando, tô amando, tô apaixonado. E aí, meu irmão, eu vim, hein? Que beijão você deu, hein? Beijo o quê? Então, você acha que ela serve pra mim? Ah, sim. Ela é super divertida e você é o maior chato. Eu... Eu te amo. Mesmo? Mesmo, mesmo. Eu também te amo. E aí, meu irmão, eu tô amando. 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 E aí, meu irmão, eu tô amando.